Bota pra beber brasileira do mará Na estrada, como meu pai sempre fez Brincão, castelo Brincadão Pra última barra, a lua cambia Esse menino vejo meu pai na rodagem Caminhoneiro velho, volta da cidade Arriscando a vida pra ganhar Carofão Esse meu velho, chofé de caminhão Agora vejo o que ele passou Pra trazer o sustento que tanto me alimentou Hoje eu desci, a tudo me tomei É a galera da geladeira deitada Em busca do Pernambu e a Positiva Aí é só caminhãozinho que fica no retrovisor Lago da Vale A saudade O sonho de menino virou provisão Outra saudade É a galera Pela estrada, como meu pai no chão Pela alça o cara A saudade O sonho de menino virou provisão O sonho de menino virou provisão Agora roxema e pedalada bicicletinha Música 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 Música